vem tirar foto salve salve rapaziada sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do canal SAMUKFZ olha como é que tá os preparativos aqui do festejo aqui de São Pedro Piauí olha aí Melissinha, tira a foto aí pra mostrar pra mamãe tô dando a volta aqui marrar a Melissinha aqui fica bacana vem aqui mesmo pra tirar a foto aqui nós dois olha lá da câmera lá olha lá assim, sorrindo é isso rapaziada, se você tá vendo esse vídeo agora não se esqueça de deixar aquele like no vídeo pra seu comentário também oi Melissinha, vem aqui vem aqui vem mais pra frente, vem mais pra frente tirar a fotinha ei, não vai no pila-pula não, mulher lá no pila-pula tá tá fechado o pila-pula hein quer ir no pila-pula? mas o pila-pula tá fechado, Melissinha a Melissinha quer ir no pila-pula mas o pila-pula tá fechado vem ali, vou pegar a bicicleta pra mostrar o pila-pula vamos pegar a bicicleta aqui pra mostrar o pila-pula aí rapaziada, mostrando um pouquinho pra vocês aqui, a gente passando uma passando uma Melissinha aqui dando uma volta de bike com ela parei aqui na praça, né? e aí tem movimento caminha direito, não é? ei Melissinha, caminha direito vamos aqui tem barraca pra montar, viu? e agora não, por onde agora? no pila-pula no pila-pula? pois vai sobe aqui na bike você tem certeza que vai no pila-pula? vai dá a mãozinha senta direita, segura no guidão segurou? segurou sentada direita aí mesmo, tem certeza? tá segurou ó aí, Melissinha dando uma volta aqui na praça de bike e o pessoal montando aqui a barraca do festejo aí, ó prepara-te isso pro festejo de São Pedro City ai, eu vou subir ali aonde? ali, ó calma aí, mulherzinha e aí? é aonde você quer subir? ali, ó quer subir aqui em cima? é tem certeza? é o bicho só luta? eu vou subir peraí, deixa eu descer você olha lá sobe aonde? que é grande, né, Melissa? é alta, é? ficar sentada aqui agora diga aí sobe aí, mulher sobe aí, vai lá ei, fica ali embaixo me tirar uma foto de você ali, ó embaixo do negocinho ali vou tirar uma foto aqui da Melissa calma aí ih, não dá nem pra ver, Melissa cadê? calma aí ó, deu certo ah, sente aí sente aí e agora? espelho tem muito movimento aqui na cidade e aí, Melissa, diga aí pro pessoal o que você acha que aqui da praça é bom? diga aí pro pessoal o que você acha que é bom a praça, é? é bom tem certeza? tem certeza? é bom, papai é bom pessoal e você gosta aqui da praça? gosta pessoal olha, tem várias tendas ali pra montar, né cadê aí, Melissinha? nós vamos aonde agora, Melissa? diga aí oi espero ir na praça mas a gente já está na praça, Melissa é, adentro na praça é é, rapaziada 360 graus aí pra vocês verem aqui a montagem aqui da praça e a Melissa aproveitando e aí, você vai pra onde? vai pra onde, Melissa? você vai pra onde? e aí, você vai pra onde? bora dar outra volta de bike lá por dentro do do negocinho lá, bora? pai, eu vou aqui, pai pra onde? pra onde? vou tirar a foto de você aí, sentada senta aí isso, agora a gente vai de bicicleta, olha e aí, Melissinha? a gente vai de bicicleta lá, passando por dentro do negocinho ali do colorido, bora? eles vêm na mãozinha duas mãos, mulher, duas mãos pra gente ir lá no negocinho colorido lá no negocinho colorido ali entendeu? eu não vou lá, pula pula, pula, tá fechado, Melissa segura segura eu tô no pula, pula mas o pula, pula, tá fechado eu tô no pula, pula pula, 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 tá fechado, Melissa mamãe, eu tô no pula, pula ó, pula, pula aí, ó fechado, pula, pula você tá vendo ele aí, tá vendo? tá fechado, pula, pula agora vamos passar ali dentro do negocinho colorido, colorido ali, ó olha, ó vamos passar? vamos passar por dentro dele? não iuuu 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 é muito bom é show show de bola, é? é de banho muito bom é isso aí vlog rápido aí, mostrando pra vocês esses preparativos aqui pra um festejo de São Pedro City oi foi vamos passar de novo por dentro dele, não bora tá preparada? iuuu é bom, é, Melissa? segura, tá segurando forte bora, agora a gente vai lá mais na frente, tá bom? vamos lá lá na oficina do Antônio, bora? nós vamos lá e depois vamos lá no no açude você vai também? eu também, papai tá segurando forte na bicicleta? tá bom você tá segurando? e é isso aí tamo junto, rapaziada mostrando pra vocês aí um pouquinho é, da praça, né? espero que tenha dado pra ver um pouquinho dos preparativos aí para os festejos de São Pedro City valeu, é nóis passar aqui na oficina do Antônio de Souza tamo junto aguarde os próximos vídeos não se esqueça de compartilhar esse vídeo pra 5 pessoas aí no grupo do WhatsApp simbora Melissinha que tá aqui só de boa valeu, fui! tchau, tchau 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 Obrigado.